Essa semana, provavelmente na quarta-feira, o parlamento vai se reunir para referendar ou não, ou encontrar uma saída para algo que é muito importante para a história presente de Israel, que é o equilíbrio a partir dessa coalizão representada pelo Netanyahu. Netanyahu, um radical de direita que muitas vezes criou situações incríveis lá no... Enfim, com relação sempre a esse... Ele massacrou palestinos, essa coisa toda. E, enfim, são 12 anos de poder, de uma mesma linha política, moldando relações no globo, inclusive. Eu queria saber do professor o que está acontecendo lá, se por acaso a Knesset vai referendar essa nova coalizão no parlamento, e qual é o futuro de Israel. Israel caminha para a esquerda, professor, é isso? Olha, eu antes de entrar aqui para conversar com vocês, eu estava escutando as últimas notícias de Israel, e até o Likud já confirma que não há como impedir a formação da coalizão. Então, a gente está caminhando de maneira muito firme para a formação de uma coalizão que é muito impressionante, que é uma coalizão que vai desde o governo, desde partidos da direita radical, como o Iemina, que em hebraico significa para a direita, até partidos da irmandade muçulmana, que é o caso do partido... Ah, passando por partidos socialistas, que tem hoje, o Meretz, um presidente que é efetivamente socialista, ou seja, não é um partido que já foi socialista. Hoje o Meretz, que vai estar na coalizão, é um partido, de fato, com perspectivas socialistas. Então, a gente tem uma coalizão muito diversa e que vai substituir o Bibi Netanyahu. Eu acho que o compromisso vai ser com a retomada das perspectivas democráticas e das estruturas democráticas de Israel. Eu não acho que a gente está indo para a esquerda em Israel, mas eu acho que a gente conseguiu frear a degeneração que caminhava a sociedade israelense em direção à desestruturação, de fato, da democracia no país. Professor, eu queria saber do senhor o seguinte, como essa nova composição de forças lá em Israel pode impactar na diplomacia brasileira? Porque o Bolsonaro investiu muito nessas relações pessoais, vamos dizer assim, em vez de investir na questão mais geopolítica. Ele se aliou ao Trump, e não ao governo dos Estados Unidos, se aliou ao Trump. E a mesma coisa eu vejo em Israel, ele se aproximou muito do Netanyahu, inclusive teve aquelas festas lá na embaixada israelense aqui e tal, enfim. Como é que isso pode impactar aqui no governo Bolsonaro? Só precisava avisar para o Trump e para o Bibi Netanyahu, que o Bolsonaro é amigo deles. Olha, a gente está na quarta eleição, a situação mudou muito nos últimos anos e meio em Israel, ou seja, a situação mudou profundamente. E, de fato, havia uma aproximação entre o governo Bolsonaro e o governo Benjamin Netanyahu, e eu não brinco, não, a aproximação era muito mais do Bolsonaro com o Bibi do que do Bibi com o Bolsonaro, mas a coisa mudou bastante nesse último governo que está terminando agora, que é um governo que já não era mais um governo de direita no sentido estrito da palavra. O Partido Trabalhista estava na coalizão e havia um partido que, por assim dizer, era uma versão mais light do Partido Trabalhista, que é o partido do Benny Gantz. Quanto o Bibi Netanyahu percebeu que havia uma diplomacia ideológica no Brasil, inclusive vai ter um evento importantíssimo sobre isso essa semana na PUC do Rio de Janeiro, uma diplomacia ideológica sobre isso, uma diplomacia que tinha pouco interesse na perspectiva pragmática, tinha interesse em uma perspectiva civilizatória, ideológica, etc. O que o governo Bibi Netanyahu fez? Reagiu da maneira mais pragmática possível. Olha, se eles estão interessados em uma Israel imaginária, eu vou vender uma Israel imaginária. E vender uma Israel imaginária. A gente tem o único caso na história, eu acho, de um embaixador, que é o Shelly, Yossi Shelly, que era embaixador do bolsonarismo no Brasil. Ou seja, o cara, ao invés de ser embaixador de Israel no Brasil, era embaixador do bolsonarismo no Brasil. E qual é o interesse do Bibi Netanyahu em manter esse embaixador aqui? Vender, vender lógicas, vender perspectivas, vender religião e também vender indústria e vender tecnologia. Inclusive, tecnologia e indústria que o Brasil não precisava comprar de Israel. Mas como era de Israel, vale a pena vender. Então, a gente teve durante um ano e meio um embaixador do bolsonarismo no governo Bolsonaro. Foi muito interessante. Uma espécie de embaixador de Israel imaginária. Mas, desde que esse governo, que está terminando agora, do Bibi Netanyahu, que durou um ano, desde que esse governo assumiu, a coisa está mudando. A gente já perdeu a Israel imaginária. O embaixador já deixou de ser embaixador. Já tem embaixador de carreira vindo. Ou seja, nem mesmo um governo aliado, como é o governo do Bibi Netanyahu, está levando a sério as possibilidades de fazer negócios com o Bolsonaro. Mesmo aqui, o Bolsonaro já perdeu a importância que ele tinha um ano e meio atrás.